Eu quero dizer que você... Calma, calma... O que é aí? Alente aí! Leste tudo vem aqui... Tua ele não ganha o resto do arroz Viu, vai aí! Vamos! 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 Recua esquerda! Vai derrubar! Derrubar! E aí o Thierry? Vai derrubar! Deixa eu ir! Deixa eu ir! Vai derrubar! E aí Thierry? — Pó, Pó! — Pó!ibrita! — Pó, senhor! — Aho! — A?"ves uma Chance, da uneочка! — Na Lâtycznie. — Pô! — A slippery a moída! — ÃÁVY! — Pó! — Pó! — AAssadê! Ajá! A Anchor Ave! — Aṭoua! — A Melissa. Aолж! — Pó! — Jpeỉ. — A identify! — A mindset da essaimidade,rage! — A enlar owner Boca, Júlia! O que você acha, Felipe? O que você acha, David? A flecha! David, com a mão esquerda agora! Agora, baixa isso! Baixa isso! Baixa esse quadril!